Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no sítio Poço de Visejo, aí da região do Pernambuco Olha aí, o dia hoje tá nublado, né? É bom pra andar, já vem andar ali das areias Subi esse serrote, gente, subi lá na frente, lá, lá na frente, fui lá em cima no topo Desci, cheguei aqui agora, ó Mas o que eu vim mostrar pra vocês aqui, gente, é um local aqui, onde eram os índios Os índios eram enterrados aqui, gente, antigamente, né? Era aqui, ó, aqui é uma cova de um índio aqui, ó Segundo Dona Nina, né? Que é dentro aqui do sítio Poço de Visejo Aqui, ó, essa cinza aqui, ó É uma cova de índio aqui do passado, né? Aqui era um trecho que viviam os índios, né? Antigamente, né? E aqui era enterrado, eles cavavam um buraco, né? No chão, quando moria, né? O caboclo índio, né? Cavavam um buraco, botavam ele no pé Aí enchia ali de lenha, de brasa, não sei como era que funcionava E enterrava, né? Tocava fogo e enterrava, olha aí Aqui é uma cova de índio aqui Dos antepassados, né? Olha só É verdejante, é história, é cultura Passado, né? É verdejante É verdejante e suas histórias, né? Do passado E aqui onde eu tô Aqui, ali na frente Onde é o zinio de era enterrado, né? Tem várias covas aqui que eu não Não sei bem onde é, né? Dona Nina é quem É quem sabe aqui A moradora que mora ali, né? Já tem um vídeo aqui Pra procurar aí Na playlist Vocês vão encontrar o vídeo Ela falando Bom, eu tô aqui Vou seguir viajar Viaja aí Inscreva-se no canal E deixa aquele vídeo aí